Olá, querido, graça e paz, tudo bem? Eu estou passando aqui para o nosso caminho de Emmaus. Ao longo das últimas semanas, nós não falamos, não fizemos o caminho de Emmaus, mas a viagem não parou. E eu quero fazer esse vídeo hoje dando a você um vislumbre do céu, aquilo que está acima de nós e aquele que está acima de nós porque reina para sempre. Em Caminho de Emmaus, a gente fala sempre sobre a jornada da liderança, os desafios que temos nessa longa viagem para liderar, sem esquecer que antes de liderar qualquer pessoa ou qualquer coisa, nós precisamos desenvolver habilidade para sermos líderes de nós mesmos, o que não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil. Hoje eu quero falar um pouco com você sobre heróis de duas vidas. Para começar, é bom lembrar que no exercício da liderança, nós podemos cair na tentação de vivermos a figura do líder e a figura do indivíduo. Vivemos a fantasia de, no exercício da liderança, esquecer quem nós somos como pessoas e acabarmos vivendo uma figura no ambiente do trabalho, no ambiente da igreja, da empresa e outra figura em casa. Acabamos nos tornando aquilo que eu estou chamando de heróis de duas vidas. É o Caminho de Emmaus e eu quero falar um pouco sobre Naaman. Naaman é um líder que muito me fascina na Bíblia. Era um homem poderoso, porém era leproso. O episódio de sua vida está no 2º Livro dos Reis, capítulo 5. E Eliseu é o grande protagonista daquele episódio da vida e da cura de Naaman. Com a sua experiência de duas vidas, Naaman era um homem respeitado pelo seu rei e amado pelo seu povo, mas lidava com o seu próprio drama, a lepra. E aí eu quero, da experiência de Naaman, destacar algumas lições de vida para nós, nesta viagem, aprendendo com o mestre dos mestres sobre liderança. A primeira lição que eu quero destacar da história de Naaman, como um herói de duas vidas, é que ser grande é mais perigoso do que ser pequeno. Por quê? Porque a grandeza dá a nós a sensação de que nós não precisamos mais pegar a fila. O Zias estava acostumado a esperar os sacerdotes oferecer sacrifícios, mas o texto diz que ele engrandeceu-se muito. E chegou o momento que Ezequias engrandeceu-se tanto, que ele não quis mais esperar o sacerdote. E ele mesmo tomou o incensário e entrou no lugar santo dos santos. E aí foi a tragédia do seu fim. Moisés, na primeira vez que ele recebeu ordem, ele tocou na rocha. Na segunda vez, ele bateu na rocha. Porque a sensação de ser grande dá a nós uma falsa noção de autoridade e de direitos que muitas vezes não nos foram conferidos. Então, ser grande é mais perigoso do que ser pequeno. Uma outra lição que nós precisamos aprender e podemos aprender no episódio de Naamã, neste caminho de Emmaus, é que ter poder demais é muito perigoso. O poder demais te coloca numa evidência que poucos estão treinados para lidar com ela. A mente humana é muito vaidosa. Adão pecou justamente no desejo de poder. Aliás, se você analisar a queda de Adão, se dá mais ou menos pela mesma motivação que a queda do grande querubim, o desejo de se tornar igual a Deus. Não ter poder nenhum é ruim, mas ter poder demais é extremamente perigoso, pois me dá a sensação que eu devo e posso controlar tudo à minha volta, todos perto de mim, e eu posso usar isso de maneira equivocada, embevecido pela minha vaidade. A terceira lição que nós devemos aprender do episódio da vida de Naamã é que ser bajulado é mais perigoso do que ser humilhado. Por quê? Porque o bajulador não é genuíno, não é verdadeiro. O bajulador está fazendo algo em troca de benefício próprio. Quem te humilha te dá a chance de olhar para a tua realidade, acordar para a vida e perceber que está na hora de se estabelecer, se impor, se valorizar. Mas quem te bajula te maqueia. Camufla algumas verdades que são importantes e você fica sem entender e o bajulador só fica com você enquanto você dar a ele aquilo que ele espera receber. Depois que ele recebe, ou ele vai aumentar a cota ou ele vai te virar as costas, porque afinal de contas o que ele queria já chegou. Posição, status, qualquer coisa que seja. Mas é muito perigoso lidar com os bajuladores, não se engane. Estamos na jornada da liderança, estamos no caminho de Emmaus. Jesus está nos ensinando em um dia lições que estão registradas nas páginas sagradas do Antigo Testamento para nos fazer entender que tudo o que estava acontecendo e que está acontecendo faz parte do plano. Então já falamos da primeira lição e a primeira lição é ser grande é mais perigoso do que ser pequeno. A segunda lição é que ter poder demais é perigoso demais. Ter muito poder é perigoso demais. A terceira lição é que ser bajulado é mais perigoso do que ser humilhado. Uma quarta lição que nós devemos aprender na jornada da liderança a partir do caminho de Emmaus, dessa viagem, da experiência de Naaman, é que nós precisamos mergulhar onde Deus nos autoriza a mergulhar. Não importa se Jordão, Habana ou Farpar, o que importa é se a direção de Deus está sendo percebida, atendida e contemplada. No exercício da liderança você não tem autonomia em relação a Deus. Não importa quanto poder você recebeu, aprender a obedecer a Deus é o segredo de uma viagem bem sucedida. É o segredo de uma viagem segura. E para a gente concluir, precisamos aprender a lição de que ouvir pessoas sérias, simples, mas honestas, que estão ao nosso redor. Podem nos levar à cura que nós viajamos quilômetros para obter, levando ouro, prata, presentes, no entanto, o alcance pode ser tão mais simples, mas, tão mais simples, que a gente até subestima e rejeita. Esse é o nosso caminho de Emmaus. A minha oração é que eu tenha te ajudado de algum modo, te trazido luz para alguma situação da sua vida pessoal e abençoado a tua trajetória. Fica com Deus. Até a próxima quarta no nosso caminho de Emmaus. Forte abraço.